Música Mulher no volante, perigo constante. Uma mulher quando diz não pra um homem é porque tá só se fazendo de difícil. Mulher quando sai com roupa curta é porque gosta ou tá querendo ser assediada. Não tem problema uma mulher trabalhar fora, desde que não atrapalhe as tarefas domésticas. O que você acha dessas frases, hein? Já deve ter ouvido em algum lugar, né não? Mas olha, são frases extremamente machistas. E nós vamos agora perguntar para as pessoas o que elas acham dessas frases. Vamos lá? Mulher que diz não para um homem está só se fazendo de difícil. O que você acha? Eu acho que é meio complicado, né? Mulher fazendo essa frase aí, acho que é difícil. Não é? Isso aqui é verdade essa frase ou não? Eu acho que não. Depende da mulher, né? Depende. Mas essa frase é verdade ou não? Bem, é meio complicado dizer porque depende da pessoa que ela esteja interessada. Se ela estiver interessada na pessoa, ela vai dar uma de difícil. Não. Não? Não. E você acha que uma mulher quando usa roupa curta é porque gosta de ser assediada ou quer ser assediada? Depende de cada mulher. Cada mulher tem um pensamento, né? Então, tem mulheres que sim, que ela usa as roupas curtas para chamar a atenção, sim, dos homens. E a senhora acha que uma mulher quando usa uma roupa curta é porque ela quer ser assediada? Não. Por que não? Não. Porque fica mais bonita. É, né? É. Quer usar, usa, né? É. É, gosta de chamar a atenção, né? Usar shotinho curto. Aí quando o homem dá em cima, aí diz que quer estrupar. Mas ela que procura, né? Para quem não anda composta. Esse pensamento da senhora não é muito machista, não? Não. É verdade. Eu acho isso muito cansado, né? Quem tem seu marido, principalmente, andar assim, aí o quê? Aí o homem dá uma cantada e vai procurar problema para o marido. E aquela frase, tipo, mulher no volante é perigo constante? Eu acho também que não. A mulher hoje é qualificada igual homem. Então, às vezes a mulher dirige melhor do que os homens. Mulher no volante é perigo constante. A senhora concorda? Não. Por quê? Porque mulher é mais atenciosa. Eu vejo mulheres caminhoneiras, carreteiras, mulheres que dirigem ônibus. E a eficiência é de cada um. Tem mulher que é boa no volante, mas tem uma que parece uma aranha. Sei. É. Mas isso não é tanto homem quanto mulher, não? Também tem homem que não sabe dirigir. É, tem homem enrolado também. Não tem problema a mulher trabalhar fora, desde que não atrapalhe as tarefas domésticas. O que você acha? É muito bacana, é bom. Mas você acha que essa frase está certa? Eu acho que sim. Você não acha que essa frase é muito machista, não? Eu acho que é pelo lado da elevando machista. E você se considera machista ou não? Eu, mais ou menos. Você concordou com a frase? É, verdade. Concordar com a frase não significa que a pessoa é machista, não? É, verdade. Mas eu não sou, não. A mulher pode trabalhar fora, desde que faça as tarefas de casa? É, essa está errada. Hã? Essa não cola também, não. Porque a gente já trabalha tanto, tanto dentro como fora de casa. E quem tem que fazer as tarefas? Marido, se chegar primeiro. Ou seja, os dois fazem? É, os dois têm que fazer. Ela quem tem que fazer os trabalhos domésticos? Positivo. Eu concordo com isso. Eu trabalho, entendeu? E também dou conta dos meus trabalhos domésticos em casa. E você é casada? Sou casada. E o marido? Ele me ajuda. Não deveria ser meio a meio. O homem faz 50%, a mulher faz 50%. Não, não. Eu não concordo assim. Tem que ser 70% da mulher e 30% por homem. Por quê? Porque é do meu ponto de vista, entendeu? Assim, pela minha criação, entendeu? Mas você acha que não é um pensamento meio machista, não, isso aí? Não sei de informal, mas assim, é uma coisa particular minha. Eu não sou dessas que acham que o homem tem que estar se escravizando em casa, não. Porque ele trabalha fora, entendeu? Tem aquelas preocupações. A mulher também tem, mas a mulher, ela é tipo bombril. Ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, coisa que o homem não faz. Tá bom, mas você acha que esse mundo ainda é muito machista? É, é muito machista, sim. Pode trabalhar fora, mesmo atrapalhando as tarefas domésticas. Por quê? A tarefa doméstica não é obrigação da mulher, não? E do homem também. Ah! O meu marido, eu só gosto que ele faça isso quando eu estiver doente, porque a mulher que se escala no marido, eu não dou valor, não. Então a senhora acha que a obrigação de fazer as tarefas de casa é da mulher? Da mulher e o homem também. O homem não custa nada, né? O homem dá uma ajudinha na mulher, né? Tá, mas quando a senhora fala ajudinha, a senhora quer dizer que a obrigação é da mulher, mas o homem só vai ajudar quando pode. A senhora não acha que a tarefa tem que ser dos dois, não? É, mas tem homem que acha que ajudando a mulher fica, né? Cai, mas não cai nada, é o mesmo homem. Mas pensar assim como a senhora pensa, não é um pensamento machista, não? Não, porque o homem deve ajudar a mulher e a mulher deve ajudar o homem. Sim, mas a senhora disse que a obrigação é mais da mulher, isso não é machista? Não, mas a mulher quando cai tem que ter a obrigação para cozinhar, o marido chega cansado, ainda vai fazer comida, eu acho isso aí errado. Mas a senhora não chega cansada também? A senhora não trabalha fora de casa também? Mas eu já deixo tudo pronto, eu me acordo de quatro horas da manhã e deixo tudo pronto. Então, o marido também não devia fazer, não? Não, mas quando eu me levanto, ele também já tem feito café, tem comprado o pão, entendeu? Então a senhora acha que a senhora não é machista? Não, não. Então a obrigação de trabalhar em casa é da mulher? É da mulher e tem homem que também é obrigação, só que nem todos querem, né? É. Aí o que é que faz quando o homem não quer? Deixa pra lá, não vai esquentar, né? Você acha que machismo não tá com nada, não? Tá, não. Tem que acabar? Tem que acabar. Então fala lá, acaba o machismo? Acaba o machismo, mais mulher na política, mais poder. Não ao machismo. 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 Estamos de volta hoje falando sobre o machismo na ótica dos homens. A gente, desde o primeiro e segundo bloco, a gente contextualizou o machismo na nossa sociedade. Mas agora a gente vai falar de combate ao machismo. A gente tem um sério problema que é quando junto um monte de homens, eles têm comportamentos que eles aprenderam durante a vida, né? A falar da mulher, do futebol, né? Parece clichê, mas isso faz parte. Como é que se desconstrói isso dentro de uma roda de homens? Quando, por exemplo, o cara diz, aquela mulher ali tá de roupa curta, ela tá querendo ser assediada mesmo. É difícil você brigar com um grupo. Como é que se faz? Como é que dá esse passo? É meio difícil ou não? Pode. Nessa perspectiva que nós estamos conversando, com toda certeza, eu não estaria nesse grupo. O Alberto, muito orgulho, também não. Ah, certo. Não me enquadra. A gente não estaria nesse grupo. Mas, às vezes, você tá num lugar onde você vê esse tipo de comportamento. Você relaciona. Mas, nesse caso, é uma situação mais complexa, porque um de nós dois, ou vivendo, ou estando perto, ou, entre aspas, no grupo, nós seríamos absolutamente minoritários. Seria um, dois, dentro de um grupo de, talvez, oito, nove, dez, com outro tipo de mentalidade. Então, veja. Tem que ser delicado, sutil. Tem que haver. Olha, aí é que tá. A sutileza, num momento como esse, não funciona. Tem que ser. Tem que ser duro. E eu já perdi amizades por causa desse tipo de comportamento. Eu perco o amigo, mas não perco a minha forma de acreditar, a minha forma de ver o mundo. Inclusive, tem um amigo meu que insistia, quer dizer, não é mais meu amigo, ele insistia em mandar pra mim, pelo WhatsApp, foto de mulheres nuas. Eu falei uma vez, pare. Falei, a segunda, se mandar de novo, eu interrompo. Ele mandou uma terceira. Eu cortei. Porque, veja, essa situação de a gente quebrar esse paradigma, é um processo educacional. Não é simplesmente eu chegar, bater no ombro, olha, meu amigo, não faça isso. Porque essa pessoa tá habituada a atrasar, a agir dessa forma, desde criança. Então, é um processo longo, na qual, muitas vezes, a pessoa do amigo Roberto, ou a pessoa do amigo Antônio, não seja o homem de valor. É um termo que a gente usa, em termos de, que a gente usa, às vezes, pra tratar do tema. Nós chamamos de adulto significativo pra tratar do assunto. Então, muitas vezes, eu vejo, pela experiência que eu tenho, reações positivas, educacionais, não dentro da roda, mas em pessoas que a gente consegue, que a gente percebe isso, que a gente convida, às vezes, com oficina, convida pra uma formação, tá? E nessa oficina, nessa formação, a gente tem um iniciado de um dia, aí a gente consegue ter, pelo menos na minha experiência, a gente consegue ter resultados mais positivos. Mas, naquela situação, não é uma formação, não é uma conversa, não é uma oficina que nós tenhamos hoje, esse cidadão saia, em seguida, já abrindo uma porta pra uma mulher sem segunda intenção, que passa essa senhora na frente dele, que ele não der aquela olhada com segunda intenção. É um momento, digamos, que ele vem, ele vai ser provocado, ele vai ver o quanto ele tá sendo inconveniente e, justamente, provocando situações na qual, se ele tá mexendo com uma mulher, pra ele pensar o seguinte, se essa mulher que tá sendo desrespeitada, fosse alguém da sua família, tá? Esse pensamento devia ser colocado sempre, né? É um pensamento que aqui pode ajudar, tá? Mas, nem sempre esse bate-papo na roda de amigos, na minha experiência, tem funcionado. Não sei, mas querido Dio Roberto, o que você acha? Eu... Eu... Não sei se é o chato da conversa que sai cutucando todo mundo ou não? Não, não, eu teria... Terino, eu tenho outra postura, né? Eu acho que essas pessoas, elas estão envolvidas nesse contexto todo que a gente tá falando aqui, que é de educação também. E aí, de modo que elas reproduzem todos esses clichês masculinos, de forma inconsciente até, ou consciente também, né? Mas aí... Mas ela se dá conta disso, de que ela tá reproduzindo isso inconscientemente e trazer pra consciência. Isso, como se ela não se desse conta, né? Mas aí, a gente é de ter uma certa paciência com essas pessoas e não deixar de cutucar, né? Mas, assim, também não se tornar o chato na relação, de modo que você vai ser alguém... Bom senso. É, pessoa não grata, né? Nos espaços e tal. Então, os homens estão o tempo todo se vigiando. Então, o modo de sentar, o modo de falar, se aparecer do outro jeito. Então, assim, já põe a masculinidade daquele homem em xeque. Então, que masculinidade frágil é essa? Que o modo de sentar vai determinar se você é homem ou não é homem. Então, o que é que você tá, inclusive, querendo com o ser homem, né? Então, assim, se você tá ciente da sua identidade masculina, você fala como quiser, você senta como quiser e se o outro se sente ofendido, paciência. Então, assim, eu vou continuar até agredindo com a minha forma de ser. Mas, assim, vou continuar nesse passo. Você aprenda a conviver com o corpo diferente. E aí, a gente sabe, acho que é necessário criar outras possibilidades de socialização masculina, né? Tem estudo, inclusive, que mostra a forma como os homens se socializam, desde criança, como a gente já falou, desde o primeiro bloco aqui, vai condicionar o homem que esse sujeito vai ser quando adulto. Então, como ele vem se socializando entre si com os outros. Colocar os homens, as crianças, do gênero masculino com o feminino, pra brincar juntos, já é uma coisa, né? Isso, criar ações, ações propositivas, né? Vem sempre ações afirmativas aqui na boca, eu trabalho em questão racial, então, sempre ação afirmativa pra desconstruir o racismo, então, pra desconstruir esse estereótipo de gênero, também ações afirmativas, propositivas, no sentido de que os homens possam vivenciar outra forma, né? De ser homem. Que todas essas outras formas estão dentro dele, inclusive, como possibilidade. É só a questão de criar espaço e aí poder apontar pra outras possibilidades. Exatamente. A possibilidade existe. Agora, como você falou, vamos colocar as crianças pra brincar, mas de forma que ela tenha ampla possibilidade de escolha e que não fique, digamos, um adulto ali regulando. Se a menina quer jogar bola, ela não joga bola. Porque aqui tem muito do mascarar, né? Os meninos. Hoje em dia, acho que é até mais fácil ver uma menina jogando bola, mas um menino brincando de boneca não. É muito condenado. Mas é que tá, quer ver? A gente tem a menina jogando bola, tá? Mas o menino, ele brinca de boneca desde muito cedo. Só que a boneca dele é disfarçada de hominho, né? Que não deve ser uma boneca. Ah, os personagens dos masculinos. É um personagem masculinizado, mas o estereótipo, o preconceito, o medo é tão grande que essa boneca tem que ser disfarçada, tá ok? Então, essa situação de criar um momento de elas brincarem e terem uma ampla possibilidade de escolha é interessante, mas o que é importante? Que isso não fique restrito àquele momento. Tem que haver uma segunda possibilidade na qual a criança perceba em casa, não que o pai esteja brincando com alguma coisa, mas que o pai assuma funções femininas. O pai foi lavar a louça. Tá ok? Chega um momento X que, por mais que os dois dirijam, o pai e a mãe dirijam, é o pai que fica em casa lavando a louça e a mãe que vai, por exemplo, correndo, faltou uma coisa que você compra no supermercado. O pai fica em casa lavando a louça e a mãe vai resolver essa emergência. Geralmente é o contrário. Geralmente é o contrário. Porque se a gente pegar, eu coloco as crianças para brincar na escola, na creche, onde for, mas ali ainda acaba sendo um ambiente artificial. Se a gente não tiver, digamos, essa continuidade em casa, acaba se esfacelando. E nós estamos, com um ponto, nós estamos batendo desde o início. É um processo educacional. Tá ok? A gente liga a televisão. Quem apresenta um programa? São os homens ou são as mulheres? Em que situação essas mulheres aparecem nos programas? Ou numa novela? Tá certo? Nós estamos agora prestes a começar uma competição internacional que acontece aqui, aqui pela primeira vez. Qual será, digamos, a apresentação que as mulheres terão durante as alímpidas? Então, são pequenos fatos que quando a gente vai pegando, a gente vai montando, a gente constrói uma montanha que pode ser uma montanha que contribua positivamente ou que seja uma coisa estereotipada que acaba negativando e dificultando tudo. A gente não tem mais tempo, infelizmente, mas a gente queria agradecer a vocês. O Antônio Novaes, muito obrigado pela participação. Foi bastante enriquecedor, eu acredito. E acho que muita gente vai pensar em muita coisa que foi dito aqui. Ah, como era? Roberto, obrigado também mais uma vez. Obrigado. A Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana está à disposição para qualquer assunto relacionado a isso também? Sim, com certeza. A Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana, sendo da mulher, ela tem homens também. Existem outros homens também que expressam machismo, porque, afinal de contas, fomos gerados nessa cultura, mas homens que ressignificaram muitas práticas e que combatem o machismo, e que também está à disposição para fazer essa discussão. Ok, obrigado mais uma vez. A discussão terminou aqui, mas ela pode continuar aí do outro lado da telinha. Leve esses argumentos que você ouviu durante o programa, se informe com qualidade, discuta tudo isso com seus amigos, na escola, na faculdade, no trabalho, nas rodas de conversa em geral. Informe-se sempre com qualidade, porque só assim você vai ter uma boa opinião formada sobre esse ou qualquer outro assunto. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto